Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar da Reiki, essa ferramenta de grande necessidade dentro do centro de estética. Ela é utilizada para fazer remoção de subpelagem. Lembrando que a Reiki ela não deve ser usada em algumas raças tipo cães com pelagens asiáticas e outras raças não é aconselhado, tipo Montez e York também não é aconselhado. Ok galera? Quer ganhar 60% de desconto? Entre em nosso site agora e digite desconto 60 MBS. Lembrando que essa promoção é só no mês de julho ou até durar os estoques. Vou fazer uma pequena demonstração da utilização da Reiki. Lembrando que é sempre a favor do pelo, tá? E não colocando muita força para não machucar a pele do animal. Lembrando de sempre higienizar o seu equipamento após o uso. Ok? Para manter a qualidade. Até mais galera!